E atenção pra essa história, me dá imagem. Um homem reage a um assalto e mata o criminoso dentro do ônibus. Presta atenção na sequência, o bandido tá armado, ele anuncia, é um assalto. Olha o que vai acontecer. Nessa troca de tiros, um passageiro também foi baleado nessa história. Alô, alô, meu povo de casa, você que acompanha o Peruca. Tem imagem, tem reportagem que vai te contar tudo aqui no Balanço de hoje. A imagem gravada pela câmera de segurança do ônibus executivo mostra o criminoso apontando a arma para os passageiros e para o motorista. Outros dois comparsas, incluindo um adolescente de 17 anos, estavam dentro do coletivo recolhendo pertences dos passageiros. Eles não aparecem nessas imagens. Em seguida, é possível ver quando o ladrão atira pelo menos três vezes. Um dos disparos atingiu um passageiro. O criminoso conseguiu fugir, mas um dos comparsas foi baleado após um homem ter reagido à ação. Nós estamos bem em frente ao quartel da Brigada Militar aqui de Viamão. A 300 metros do local, fica a parada de ônibus, onde os criminosos anunciaram o assalto. Eles ordenaram que o motorista seguisse caminho. Circularam aí por mais de um quilômetro até que começou o tiroteio. Foi então, depois de toda essa confusão, que a polícia foi acionada e chegou até o local. Lá estava um criminoso morto e um passageiro ferido. Os criminosos entraram no ônibus em Porto Alegre e esperaram o coletivo chegar em Viamão para anunciar o assalto. Depois do tiroteio, os passageiros conseguiram render o adolescente até a chegada da polícia. Quem depende do transporte coletivo todos os dias se sente inseguro. A gente anda aí, para lá e para cá, né? A gente não sabe com quem que anda, né? A gente fica com medo, né? Dá um medo, ainda mais com criança junto, né? A polícia já localizou o fugitivo e recuperou o dinheiro roubado. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.